Alô meus queridos irmãos, pastor Moabel, estou em local de trabalho e pretendo fazer um pequeno vídeo sobre o pecador. Senhor, a palavra do Senhor diz que o servo de Deus não se detém no caminho dos pecadores. Livro de Salmos. O que seria o caminho dos pecadores? O caminho dos pecadores é sem dúvida o lugar onde Deus não se agrada. Antos de jogatina, de prazeres ilícitos. Lugares onde a dignidade humana é vilipendiada. Nós estamos vivendo em dias que a igreja do Senhor Jesus Cristo está perdendo muitíssimo devido à falta de ensinamento. Pastores sem nenhuma formação teológica sobem nos púlpitos e falam a bel prazer, arrecadando dinheiro. Acontece que todos nós teremos que enfrentar um dia o Deus poderoso, o Senhor de toda a terra. O homem sempre pecou e o homem sempre pecará. O pecado é uma coisa que está constantemente em nossa vida. Porém, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Enquanto milhares de crentes, servos de Deus, enganados, seguem o caminho da prosperidade, o caminho da riqueza, o caminho fácil, o caminho do prazer. A eles não lhes é ensinado que um dia o homem pecará pela última vez e se enfrentará com Deus. É isto que vai acontecer. Portanto, todo aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo, deve afastar-se do pecado o mais depressa possível. Deve pedir perdão dos seus pecados. Qual é o homem que não peca? Todos os seres humanos pecam, mas todos os seres humanos têm um advogado. E este advogado é tão eficiente que morreu pelo pecado dos homens. Ele mesmo derramou o seu sangue para que o homem fosse liberto. Estamos vivendo em dias que não se fala sobre a expiação dos pecados. Crentes pulam, riem, batem palmas, mas não sabem que todo homem está caminhando para a eternidade. E sabe o que a Bíblia diz? A distância entre nós e a morte é um passo. Eis que estou a um passo da eternidade. A palavra diz. Então, para aqueles que estão desavisados, seguindo pastores cegos, seguindo pastores que buscam a lã das ovelhas, a carne das ovelhas, pastores piores que mercenários, devem saber que um dia o homem pecará pela última vez. Aprenda isto. Como vamos melhorar a nossa vida se não nos afastarmos do pecado? Nunca! Como alcançaremos a vida eterna se estamos abraçados ao pecado, abraçados à avareza, Abraçados à blasfêmia, abraçados com o espírito do erro, nunca herdaremos a vida eterna. A maior riqueza do homem é a sua alma. Disse Jesus que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vocês entendem? Percebe-se que a maior riqueza deste mundo para o homem é a sua própria alma, que deve ser resgatada pelo Senhor Jesus Cristo. Para você que está começando agora, pregador, pregue sobre o perdão dos pecados, pregue sobre a expiação, que um dia Deus cobrará de ti e de mim e de todos os pregadores sobre a terra. O que fizemos no púlpito? O que dissemos ao povo? O que os ensinamos? O mundo está cheio de angústias. O mundo precisa uma palavra de consolo e de conforto. Portanto, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Dias tenebrosos estão pela frente. Esta noite, fiquei muitíssimo preocupado analisando a situação mundial e a situação da igreja, os enfrentamentos políticos, enfrentamentos doutrinários, a palavra do Senhor sendo deixada de lado. Isto é muito perigoso para todo o homem que anda sobre a terra. Nós da igreja temos falhado muito em não dizer ao pergunto...